Olimpíada do Exército, todos cantando a uma voz, Olimpíada do Exército de todos nós. O presidente Médici prestigia o ato de abertura da Olimpíada do Exército de 1971 em Belo Horizonte. Sob aplausos de milhares de pessoas, o general Antônio Jorge Correia transfere ao presidente a abertura da grande maratona. No Mineirão, de portas abertas, o povo vibra com o jogo entre mineiros e cariocas. No gramado, oito tricampeões mundiais. Começa aqui o desfile dos grandes. Os dois selecionados se defrontam. O povo tem um espetáculo da melhor técnica e arte com o futebol da Guanabara e de Minas. O equilíbrio é quase perfeito. Isto é natural em luta de campeões. Os mineiros vazam a rede carioca. Todo mundo está satisfeito. Mas para a harmonia entre os contendores, há o empate providencial. O presidente recebe os dois capitães para um momento de confraternização. O desempate é decidido num pitoresco par ou ímpar. A testemunha é o próprio presidente da república. Na sorte, os cariocas venceram fácil e levam a taça. Apesar da água fria, a Olimpíada começa quente. São campeões que buscam novas vitórias. Eva mostra a sua força. Não, não é fácil quebrar recordes mundiais. Mas esta já é a campeã. Sensacionais disputas hípicas entre civis e militares. Eles vieram do centro, do norte e do sul. Elas também comparecem e o quadro se completa. Esta é uma Olimpíada diferente. O povo tem a sua vez e vibra com os grandes da nossa música. Uma juventude que canta, pula, ri descontraída e feliz. Roberto Carlos reza a seu modo, cantando Jesus Cristo. Nem turismo falta a esta festa de alegria e de integração. Gente do Brasil conhecendo o Brasil. Em Sabará, velha relíquia de Minas, a confraternização é total. Chafariz do Kakendi. Diz a lenda que quem bebe desta água volta um dia e para ficar. Sabará é apenas uma entre numerosas atrações turísticas de Minas. Um interlúdio floral na admirável programação das Olimpíadas. A bela admira a flor. E nós admiramos a flor e a bela. Artistas do povo integram-se na grande festa do exército. No romântico Lago da Pampulha, o suave espetáculo das velas que deslizam em busca de troféus. Civis e valores do primeiro, segundo, terceiro e quarto exércitos. E atletas do Amazonas e do Planalto disputam entre si a liderança de todos os esportes. Perfeita a execução do complexo programa. Tudo previsto, cronometrado e cumprido. Atiradores brasileiros famosos no mundo mandam brasa e acertam o alvo. No histórico quartel do 12 RI de Belo Horizonte, é inaugurada a pista de aplicação militar. Em torno do acontecimento, confraternizam-se altas autoridades civis e militares de Minas e do país. Trabalhadores da cidade industrial de Contagem toparam a parada e trazem júbilo ao acontecimento que parou a capital de Minas. Também a mulher dá a sua contribuição à beleza do desfile. Mas a coisa ferveu foi quando o samba chegou. Salgueiro, Mangueira, essa boa gente virou o Belo Horizonte de pernas para o ar. Agora vamos ver outros grandes. São os campeões do vôleibol. Elegância, cavalheirismo e muita coragem nas partidas de Esgrima. A semelhança de uma religião, o judô tem a sua liturgia e também seus grandes devotos entre civis e militares. O governador Rondon Pacheco e o prefeito Osvaldo Piero Setti admiram o festivo cortejo da juventude na mais bela avenida da terceira cidade do país. No parque tudo é graça e é de graça. Exército de crianças, numa interminável sucessão de atrativos e de alegria. Ninguém fica de fora. Aqui se disputa o campeonato da confraternização. Agora, no imenso ginásio do Minas Tênis Clube, Simonal comanda a batalha do adeus. Êxito total. Povo e autoridade se confundem na mais intensa vibração. No palco, os vencedores da Olimpíada do Exército de 1971. O general diretor de desportos, Antônio Jorge Corrêa, agradece a grande vitória. Verdadeira apoteose. Entusiasmo contagiante. Impossível perpetuar no tempo a grandeza do instante que passa. Mas outras Olimpíadas virão.